Ai gente, eu quero só ver quantos curtir a gente vai ganhar com essas fotos. Ai T.A.S, ficaram boas, hein? Parabéns. É verdade. Muito obrigado, pessoal. Ih, T.A.S, não tá indo. Que que será que... T.A.S, gente, que que será que deu nele? Deixa que eu dou um jeito, vai. Meu gigante, que que você tá fazendo? Ai, vai machucar o coitadinho. Ah, pô, tô tentando fazer ele pegar no tranco. Funcionou com o turbinaldo. Pô, mas a única diferença é que eu sou um carro, né? Um rádio. Um carro. Não, um rádio. Um carro. Um rádio. Um carro. Ai, T.A.S, chega. Parem de brigar, vai. A gente precisa fazer o T.A.S voltar a funcionar. Ih, olha só. É a pilha dele que tá fraca. Ai. É verdade. Quantas fotos ele tirou? Ah, não foram muitas não, gente. Ah, espera um pouco. Ixi, será que... Pessoal, as nossas fotos estão fazendo o maior sucesso. Tá todo mundo curtindo. Precisamos tirar mais. Acho melhor não. Lembra do que aconteceu? Ah, não se preocupe, Spider. Eu estou assim... Na pilha. Um rádio. Um carro. Um rádio. Um carro. Um carro. Um carro. Um carro. Um carro.